Naquele pique da comunidade, porra, é o Kiki Prod Só vagabundo dos vossos, ó, ó, ó Já tô de pé no plantão, pra fazer carvão Hoje tem bailão, ó, ó De pistola e pentão, muita munição Pra qualquer bagulho doido Convoca elas, baile de favela Que depois das vinte e três, que o coro começa Não tem miséria, ao que muita erva Se quiser pode sá, no cano da peça Convoca elas, baile de favela Que depois das vinte e três, que o coro começa Não tem miséria, ao que muita erva Se quiser pode sá, no cano da peça É que as coisas acontecem quando a madrugada cai Tu de pentão na cintura, bandido sagaz O uísque, gelo de coco, pra chapar o coco O pai tá solto, pique, pitbull Voando alto só de Red Bull Voando alto só de Red Bull E as bandida mais famosa sempre tá do lado Unha de gel siliconada é a lerquina do soldado É que essa vida pra mim ela não queria Infelizmente eu vivo a vida bandida e é É bunda pra baixo, é peça pra cima É bunda pra baixo, é peça pra cima A nossa tropa tá em prol da correria O nosso lema é não aceita a covardia É bunda pra baixo, é peça pra cima É bunda pra baixo, é groque pra cima A nossa tropa tá em prol da correria O nosso lema é não aceita a covardia É bunda pra baixo, é peça pra cima 1, 3, 2, 1 I'm a процесс paraелir 1, 2, 1, 2, 1 I, 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 I I just wanna die I, 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 I E, I, I E, E, E E, E E E E E E E E A CIDADE NO BRASIL